Aprendemos na escola que o Dia Internacional da Mulher surgiu em homenagem a 130 operárias que morreram carbonizadas em uma fábrica têxtil de Nova Iorque em 8 de março de 1911. E o programa Mesa Redonda de hoje é especial e debate com as mulheres na Semana da Mulher sobre os direitos conquistados, suas lutas e dificuldades. O Mesa Redonda está no ar. O programa Mesa Redonda de hoje vai discutir o processo de emancipação da mulher, suas conquistas nos últimos anos, a violência, a paridade de direitos e como o movimento feminista enfrenta resistência em uma sociedade conservadora e repleta de preconceitos. Nós vamos discutir a partir de agora com as seguintes debatedoras. Fildinete Rocha é secretária da Mulher Trabalhadora do CIPRO-SEMA e integrante da União Brasileira de Mulheres. Rose Ferreira, professora doutora do curso de Comunicação Social da UFMA. Edilene Soares da Silva, tenente-coronel e a primeira mulher a assumir o comando de um batalhão da Polícia Militar no Maranhão. E Elisiane Gama, deputada federal pelo PPS. Antes de começar o debate, o Mesa Redonda exibe uma reportagem especial produzida pela TV Assembleia sobre o Dia Internacional da Mulher. Quem conta essa história é a repórter Adria Rodrigues. No Brasil, o marco na vida de nós, mulheres, foi o dia 24 de fevereiro de 1932, data em que a gente pôde votar pela primeira vez. Depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito ao voto e a representatividade na política para os cargos no Executivo e Legislativo, enfim, virou uma realidade. São inúmeras conquistas ao longo dos anos. Em uma sessão solene na Assembleia Legislativa, os 83 anos da conquista do voto foram relembrados e celebrados, com a participação de mulheres de vários segmentos. A deputada Valéria Macedo foi autora do pedido da solenidade. A parlamentar está no segundo mandato e, neste ano, ocupa uma vaga na mesa diretora do Legislativo. É muito importante uma representação significativa dessa. Eu acho que nunca houve, na história desta casa, três mulheres ali na mesa diretora. Então, como você mesmo disse, além de ser muito bem representativa esta mesa, ela tem aqui nos prestigiado. Isso, com certeza, é muito importante, principalmente hoje, que as mulheres representam mais de 52% do eleitorado brasileiro e, portanto, maranhense. Vitória é importante. Afinal, é ocupando espaços na política que as representantes femininas têm a oportunidade de lutar com maior respaldo para a garantia das políticas públicas. Através dessas políticas, direitos como a efetivação da Lei Maria da Penha e o combate à violência contra a mulher. Em 2013, a deputada Francisca Primo presidiu uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou os casos de violência contra a mulher no Maranhão. A comissão identificou fragilidades na rede de proteção à mulher em todos os municípios do Estado. Dados nacionais sobre a violência mostram que, a cada 100 mil mulheres, quase cinco são assassinadas, número que coloca o Brasil em sétimo lugar no ranking de países nesse tipo de crime. Já o Maranhão ocupa o 18º lugar no país. Para diminuir esses indicadores, um projeto de lei prevê aumento da pena para homicídios praticados contra a mulher, o chamado feminicídio. O homicídio de mulheres na forma extrema da violência de gênero. Quando há a morte de mulher caracterizada por alguma circunstância. Por exemplo, o homicídio tem alguma relação íntima de afeto ou parentesco por afinidade ou consanguinidade com a vítima. Quando há qualquer tipo de violência sexual. Ou ainda quando há mutilação ou indícios de violação dessa vítima. São anos de conquistas e lutas para que a mulher tenha seu espaço e protagonismo na sociedade. Lutas permanentes. Este ano, a deputada Francisca Primo voltou a defender o enfrentamento ao cenário de violência contra a mulher. Todo tipo de violência. A parlamentar protocolou uma frente de apoio às mulheres de todo o Maranhão. A gente quer convidar a sociedade a participar dessa frente para que nós possamos acompanhar essas ações, dessas instalações da delegacia, desses atendimentos à mulher. Porque, como vocês sabem, todos sabemos, a Assembleia Legislativa, em 2013, teve a CPI da violência contra as mulheres. E foi detectada essa questão das delegacias que estavam criadas, não instaladas. Então, nós fizemos, no final da CPI, a gente fez o aconselhamento ao governo para instalar essas delegacias. Nós vamos começar aqui falando com a Tenente Coronel Edilene. Tenente Coronel, nós estamos vendo que já temos mulheres em posto de comando na Polícia Militar. mas o número de mulheres e, principalmente, mulheres em comando ainda não é muito pequeno? É pequeno. A nossa lei, ela diz que tem que ter pelo menos 10% do efetivo da Polícia Militar tem que ser de mulheres. Isso aí está acontecendo gradativamente. A cada concurso que vai tendo, é colocado 10% de mulheres nesse concurso. Mas nós já estamos muito aquém, né? Teria que ser 10% de cada posto de graduação. Atualmente, nós temos 28 coronéis e nós não temos nenhum coronel feminino. A primeira coronel que nós tivemos foi a Coronel Inalda, hoje já se encontra na reserva. Nós já temos aí duas tenentes coronéis para irem a coronel, que é a Tenente Coronel Augusta e a Tenente Coronel Rosário, que já tem o intertício. E, até hoje, elas ainda são tenentes coronéis, não foram promovidas nesse percentual de vagas que daria direito a três mulheres serem coronéis. Deputada Elisiane Gamas, e no Congresso, qual é a realidade? Olha, não é tão diferente, né? Diferente do ponto de vista dos percentuais. Nós temos aí, Luiz, uma média de 30%, que é a obrigatoriedade de construção das nominadas partidárias. O que nós precisaríamos, no meu entendimento, para a gente melhorar isso? Nós precisaríamos aumentar de 30% para 50% para ver se a gente consegue fazer um avanço mais nessa participação, ou quem sabe até, que é uma defesa que eu pessoalmente faço, que é o percentual para eleição. É o que a Tenente Coronel aqui está colocando. Quer dizer, não adianta apenas você ter uma legislação que estimule a participação do poder. Você tem que ter uma legislação que faça com que essa participação, de fato, seja garantida. Se a gente começar a trabalhar, aí sim nós vamos poder ter uma participação muito mais efetiva e diminuir esse forço aí do ponto de vista da participação, da inclusão no meio político brasileiro entre homens e mulheres. Enquanto isso, você tem um cenário eminentemente masculino. Por exemplo, na Câmara Federal, que é onde eu estou hoje, nós temos 51 parlamentares e 513 deputados. O percentual, inclusive, é abaixo do que o percentual daqui da Assembleia. Aqui nós temos 42 deputados. Nesse universo nós temos 6 deputados. Na Câmara Municipal de São Paulo, nós temos já 4 vereadoras. Isso se deu naturalmente por uma ação de conscientização, enfim, mais ação legal, ação estimulada através de uma legislação muito mais firme, no meu entendimento, é o primeiro caminho para que a gente realmente possa fazer essa garantia de participação nos espaços de poder na política brasileira. Professor Eudinete, a União Brasileira de Mulheres, como ela se coloca nesta luta por uma maior participação da mulher no mercado de trabalho e na sociedade? Ao observar que no mercado de trabalho, as mulheres, elas inseriram no mercado de trabalho e em alguns cargos, quando se trata-se de cargos, mesmo defendido com os homens, elas têm uma diferença salarial. Então, nós temos trabalhado para que possa mudar essa situação. A gente defende que a participação política da mulher é importante aí. Aí nós vamos para o parlamento, porque é lá no legislativo, por exemplo, que nós temos um número reduzido de mulheres e a gente observou isso nas últimas eleições. Nós defendemos que tem que haver essa ampliação. Nós vivemos em uma sociedade diversificada, com muitos problemas sociais, mas que isso pode ser resolvido com a ampliação da participação política da mulher nos espaços de poder. Professora, nós temos hoje na academia uma participação crescente das mulheres como alunas, como estudantes. O que é que isso significa em termos de futuro aqui para o nosso Brasil? Bom, então a gente acha que a área da educação foi construída essa ideia, ligada muito ao universo feminino, e sem dúvidas políticas públicas hoje desenvolvidas, tem aumentado este número de mulheres. No entanto, da academia, a gente observa ainda que há uma divisão não muito igual nessa relação com as mulheres. Alguns cursos, por exemplo, ligados à área social, você vai ver um número bem maior e considerável de mulheres. Em contrapartidos nas áreas tecnológicas, você vai ver aí um fosco bem significativo. O papel feminino como educador e o papel masculino como trabalhador. Eu não sei se eu posso... Pois não. ...pegando aqui, fazendo uma parte à companheira, à nossa professora, eu acho que ela traz um debate muito interessante, Luiz Pedro, quando ela fala dessas áreas específicas. Por exemplo, se você for analisar a política brasileira, aqui mesmo na Assembleia Legislativa do Maranhão, as mulheres acabam estando em comissões mais diferenciadas, comissões de direitos humanos, comissão da saúde, comissão da educação. Enfim, nessas comissões que têm uma afinidade mais diferenciada. O CCJ, comissão de segurança, essas outras comissões já é uma presença jamais eminentemente masculina. E daí a responsabilidade é uma luta nossa de romper. Nós temos uma luta que é de romper para ocupar o espaço de poder e dentro desse espaço de poder ainda há uma segmentação, que aí é uma segunda luta a ser travada, onde nós também precisamos avançar muito, embora esses espaços não sejam menores. A gente precisa realmente dizer isso. Não é porque a mulher é da comissão de segurança, ou melhor, da comissão de educação, ou direitos humanos, ou coisa parecida, que ela está numa comissão menor. Elas também são centrais, são fundamentais, fundamentais, mas não significa também que elas não possam participar desses outros espaços. Então nós temos, se a gente for analisar de uma forma muito mais detalhada, você vai ver que nós temos várias etapas, na verdade, a percorrer para que de fato a gente possa chegar a essa paridade de participação. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Esta edição do Mesa Redonda está discutindo a emancipação da mulher e a conquista de direitos. Vamos agora para o segundo bloco de debates. Neste bloco, vamos discutir a igualdade entre os gêneros, a saúde da mulher. Nos anos 70, emergiram no país organizações que lutavam pela manutenção de um diálogo com o Estado. E em 1985, o movimento ganha força com o aparecimento da primeira delegacia especializada da mulher. No programa, contamos com a presença das seguintes debatedoras. Ildinete Rocha, secretária da Mulher Trabalhadora do Simproecema e integrante da União Brasileira de Mulheres. Rose Ferreira, professora doutora do curso de comunicação social da UFMA. Edilene Soares, da Silva, tenente coronel e a primeira mulher a assumir o comando de um batalhão da Polícia Militar do Maranhão. E Elisiane Gama, deputada federal pelo PPS. Professora Rose Ferreira, nós temos uma situação em que a igualdade entre os gêneros ainda parece algo distante. O que é que se pode fazer para que se avance nesse caminho? É inegável que as políticas públicas elas têm avançado dentro de uma certa lógica, mas ainda falta muito essa tão sonhada participação, igualdade e participação da mulher dentro dessas questões do gênero. sobretudo, não das universidades, nas questões familiares e nas questões sociais. Na minha tese, por exemplo, de doutorado, onde eu vou trabalhar em uma comunidade quilombola e discutir essas questões da saúde, sobretudo ligadas às questões da mulher e da família, se observa que ela fica, a mulher fica sobrecarregada quando se trata de um problema, né, dos problemas ligados à saúde. ela toda a cargo da mulher. A mulher é responsável por essa família, a mulher é responsável por trazer esse alimento, a mulher é responsável por todo o subsídio. Enquanto o homem, sobretudo nas comunidades rurais, ele fica mais a cargo de um subemprego, não consegue, né, por conta de uma questão cultural, ele não consegue ali dar um suporte a esta mulher e ela acaba sobrecarregada. Isso aí que as pesquisas apontam. A mulher, ela é sempre, né, a chefe de família, vamos assim dizer. Ela sempre está ali dando todo um suporte do ponto de vista financeiro, porque é ela que quebra o coco, ela que vai para a roça, é ela que sustenta a família com os outros trabalhos que ela consegue e é ela que toma conta das crianças. Então, é uma questão que a gente é socialmente construída e que a gente, através das políticas públicas, através das pesquisas, a universidade tem hoje muitas pesquisas ligadas a essas questões sociais, o que a gente, eu acho que precisa também hoje é tomar conta dessas pesquisas e atuar também nesses setores. Então, essa questão do gênero é uma questão, né, que vem de longas datas e que a gente precisa de uma intervenção mais séria no sentido de dentro da família estar também construindo um novo papel para esta mulher. A mulher também tem que se colocar numa construção social dentro desse papel feminino. Eu estava participando essa semana, professora do Soco, num debate no Congresso em Foco Brasil e uma das pessoas que estava participando falou exatamente o que você falava anteriormente, né, nossa, as mulheres já avançaram tanto, enfim, de repente, parece que querem ainda mais, né. Ao mesmo tempo, se você for analisar a situação da mulher, ela é tão distante dessa participação nesses espaços que ela precisa partir para essas políticas afirmativas, né, a gente precisa recorrer para cotas, a gente precisa recorrer de alguma forma e aí eu faço uma defesa disso porque eu acho que ela tem que ser temporal, né, porque se você vai resvalar em um outro tipo de preconceito e em uma outra discriminação, né, que é de repente tentar privilegiar diante de duas situações igualitárias, o que não é o caso, nós estamos em uma situação de total desigualdade, daí a necessidade de você partir para essas políticas. Por quê? Porque o que que se convencionou, hoje nós já estamos muito mais evoluídos em relação a isso, mas o que se convencionou é que a mulher tem que estar ali dentro de casa, a mulher pode apanhar, não tem problema, eu lembro, eu nasci no interior do estado do Maranhão, município de Araguanã, né, e depois tive esse outro segundo momento da minha infância em São Bernardo, e eu lembro de eu criança, o vizinho da minha casa, ele batia na mulher, e o comentário na rua era esse, então ele bate nela, ah, ela não sabe fazer comida, ah, não, ela deixa a casa toda bagunçada, enfim, e naquele momento parecia que era altamente justificável aquilo, ele batia nela, batia nos meninos, e tal, estava ali, todo mundo naquela situação de total subjugo, né, daquele determinado homem, então isso foi se convencionando, isso se reflete hoje, de repente hoje a quantidade de pessoas que batem na outra, até diminuiu, enfim, pode ter aumentado as denúncias, mas nós temos muitas mulheres ainda em situação de violência que está numa situação totalmente velada, a lei Maria da Penha, por exemplo, ela contempla, nós temos aqui uma coronel que tem muito mais experiência para falar sobre esse assunto, né, por quê? Porque a lei, a lei Maria da Penha, ela contempla, inclusive, a violência emocional, que na grande maioria das vezes afeta muito mais as mulheres, nós temos de mulheres hoje que tem problemas de ordem emocional, não está no gibi, por quê? Porque elas sofrem com a situação que estão dentro de casa e às vezes não conseguem falar e às vezes nem tem compreensão, e a coronel sabe disso, de que aquilo dali é um tipo também de violência, né, porque a violência é branca, psicológica, por quê? Porque não sente na própria pele, daí a necessidade, nós temos a lei Maria da Penha, daí a necessidade, nós temos várias especializadas, daí a necessidade, nós temos promotorias especializadas, e essa semana, uma coisa que vai ser muito importante, coronel, é exatamente, tornamos agora, numa lei que nós aprovamos dessa semana na Câmara Federal, o feminicídio, o crime adiondo, porque a quantidade de mulheres que são assassinadas no nosso país é algo inaceitável, essas leis que estão surgindo dia após dia, elas são assim, o remédio, eu diria assim, para reduzir esse impacto, mas infelizmente está no inconsciente popular masculino, porque quem agride a mulher é o homem, às vezes é o marido, é o namorado, é o companheiro, é aquela velha frase, a mulher está mais insegura dentro de casa, o homem está mais inseguro na rua, a mulher às vezes está até mais segura na rua e mais insegura dentro de casa, porque o percentual maior de violência em relação às mulheres acontece dentro de casa, o coronel tem muita coisa a falar sobre isso. Eu lembrei que em 2001, quando foram unificados os quadros das mulheres com os quadros dos homens, eu estava trabalhando em balsas, e aí eu fui promovida a major, e aí um coronel ligou para mim, já está na reserva ele, e disse assim, bom Edilene, vocês lutam tanto pelos direitos, e agora você vai ter que cumprir os deveres, e o coronel, eu já estava fazendo os deveres, agora quem está conseguindo os direitos, eu acho que é o contrário, aí ele disse assim, você quer comandar onde? Você quer comandar a Viana, ou você quer comandar a Codó? Eu disse, coronel, dei minha missão, certo? Dei minha missão, que eu vou mostrar se eu sou capaz ou não. Então, a gente foi para a Codó, nós passamos lá dois anos e meio, diminuímos o índice de homicídio, certo? Melhoramos a escala dos policiais, e mesmo assim, eles ficavam mais empenhados, tínhamos três equipes, formamos quatro, com uma jornada menor, mas eles motivados a trabalharem. Então, eles iam para a rua, faziam mais revistas, etc., a gente conseguiu diminuir o número de homicídios. Mas assim, essa questão do homem achar que a gente sempre está correndo muito atrás dos direitos. agora também tem uma questão, deputada, é, em algumas situações, a própria mulher, ela já, não sei se é porque ela não tem recurso, não tem, ela não tem acesso às informações, teve uma vez aqui no Carnaval, né, que, o pessoal da Guarda Municipal que prendeu um rapaz que estava batendo na morada, né, e aí trouxeram lá para a gente, estava no trailer, ele deixou uma viatura para levar, para conduzir ele para a delegacia, ainda não tinha lei Maria da Penha, né, e aí lá vem ela chorando, aí ela disse assim, por que que prenderam o meu namorado? Ele só me deu um tapa, tá entendendo? Então assim, a própria mulher, a própria mulher também, ela não... A falta, né, a falta é um pouco, mas sabe o que é que é? É o inconsciente popular, né, a mulher, ela foi encidada, eu quero falar aqui uma coisa rápida, que alguém me falou, fez um comparativo muito interessante que eu quero compartilhar, alguém falou, olha, alguém falava, por que que você corta o pedaço de pão para colocar no forno? Ah, porque minha mãe sempre cortava o pão, aí perguntou para a mãe, mas por que que você sempre corta o pedaço de pão? Não, porque minha avó cortava, perguntou para a avó, por que que você cortava? Não, porque o forno era pequeno, e aí não tinha como colocar um pão inteiro, tinha que cortar, então na verdade, isso às vezes vai sendo incutido na cabeça das pessoas, e é isso que está, foi colocado na cabeça da própria mulher de que esse é um espaço que não é dela, não pertence a ela, agora uma coisa interessante que é boa, a professora pesquisadora sabe disso muito bem, a gente precisa compreender de que a mulher, ela não tem que se sentir maior do que o homem, essa não é nem a colocação, o homem não tem que achar que nós estamos querendo ser maior do que o homem, a nossa luta é para ser igual, aí por isso que a gente diz, ah, porque a mulher está querendo ser melhor, porque tem que ter uma lei, porque tem que ter uma cota, porque tem que nada, nós estamos pelo menos querendo chegar ao nível dos homens, do ponto de vista de participação, daí a nossa luta, daí o nosso empenho, daí o nosso envolvimento, e isso inclusive em todos os setores. E tem um depoimento, a tese, que a dona Neide, que é a líder da comunidade, ela diz assim, da sua auto, da sua simplicidade, uma mulher negra, líder da comunidade, ela diz assim, a gente hoje é capaz de falar para o mundo inteiro, hoje a gente, antigamente a gente tinha até vergonha de falar, hoje a gente conversa com pessoas que vêm do mundo inteiro, vêm italiano, vêm francês, então você nota que dentro de um processo ainda muito lento, essa mulher hoje é capaz pelo menos de conversar com o outro, de se mostrar para o outro, que é uma violência muito simbólica. que é tão lento o processo ainda, assim, emancipação da mulher, que na fala inicial, professora, essas falas dizem assim, as mulheres querem, já tem muita coisa, ainda querem mais, é como se tivesse pré-determinado, né, que para nós tem que ter um limite, para as mulheres tem que ter um limite, para os homens não tem limite, né, para eles tudo. E é interessante, quando a deputada coloca, que nós, também da corrente emancipacionista, nós não defendemos uma sociedade de homens e uma sociedade de mulheres, uma sociedade igualitária, com direitos iguais entre homens e mulheres. Então, essa construção aí da, é machista, muito machista, porque a gente escuta, tanto de homens quanto de mulheres, frase desse tipo, mas vocês também querem tudo, né, vocês querem tudo, não, nós não queremos tudo, nós queremos ter o direito, garantir direitos, né, o 8 de março, essa é a frase aí do 8 de março, que é o meio das lamentações, isso aí a gente escuta, as mulheres escutam, por quê? Porque afloram todos os movimentos, começam a discutir e a gente costuma dizer que o meio de março é o meio para a reflexão, tá, porque há todo um avanço nas políticas, mas precisamos alcançar mais. A questão da violência contra a mulher, na pesquisa que saiu recente, diz que houve uma diminuição, mas aí fica um questionamento, será que houve, de fato, a diminuição ou as mulheres deixaram de notificar, né, de procurar a delegacia da mulher, procurar o mecanismo, ou os mecanismos não estão atendendo de fato, porque as medidas protetivas, por exemplo, já com o relato de mulheres, elas colocam que já não atendem muito, porque nem sempre garante que o homem esteja, né, respeitando o espaço que é imposto. Então, são medidas, são políticas que a gente precisa avançar e garantir de fato que haja, né, a proteção a mulher, porque os casos de violência, mesmo nos meios de comunicação, a gente olha todo dia, né, no Brasil, no mundo inteiro, violência contra a mulher. Doutora Ildo, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos com o último bloco de discussões. Como você já sabe, o Mesa Redonda da TV Assembleia discute a emancipação da mulher, dificuldades, conquistas e nos dois primeiros blocos, a gente discutiu a participação das mulheres nos espaços de poder, a mulher como pesquisadora na academia, a igualdade entre os gêneros. No último bloco, os temas do Mesa Redonda são a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher. No programa, contamos com a presença das seguintes debatedoras. Ildinete Rocha, secretária da Mulher Trabalhadora do Simproecema e integrante da União Brasileira de Mulheres. Rose Ferreira, professora doutora do curso de comunicação social da UFMA. Edilene Soares da Silva, tenente coronel e a primeira mulher a assumir o comando de um batalhão da Polícia Militar no Maranhão. E a Lisiane Gama, deputada federal pelo PPS. Gostaria que a gente entrasse agora na questão da violência. A deputada fez alusão à questão do feminicídio. Como é que isto vai diminuir a violência contra a mulher no Brasil? Olha, eu acho que esse é um debate muito importante hoje no Brasil. Eu estava vendo alguns dados que mostram que metade das mulheres já sofreu algum tipo de violência. Seja a violência emocional, que é essa que a gente está falando, ou seja, a violência física. Então, esses números são altamente preocupantes. O que nós tivemos nos últimos anos? Nós tivemos a Lei Maria da Penha, que foi esse instrumento fundamental que chega até a agressão, enfim, mas não entra na questão do homicídio, porque aí já é uma outra vara especializada. Essa semana, com a transformação do assassinato, que está em larga escala no Brasil, tornando o crime hediondo, no meu entendimento, é um avanço nessa área. Mas a Lei Maria da Penha foi extremamente fundamental, porque esse sentimento que a Coronel coloca, de que você levou um tapa, mas também ele bateu um nela, ela estava traindo o cara. Ah, e tudo. Então, assim, o homem até assassinar a mulher porque essa mulher eventualmente cometeu uma traição é algo tolerável. Hoje, por algumas comunidades, ainda é tolerável, você imagina isso, há 30, 40 anos atrás. Parecia lavar a honra. O homem lavou a honra dele, não era para menos. Há 30, 40 anos, nós tínhamos a figura da legítima defesa da honra. Foi uma coisa que depois foi desaparecendo, que ninguém mais aceita isso como algo natural. e hoje a polícia já pode agir, porque antes a mulher teria que desejar ir para a delegacia. E um ponto interessante, Coronel, é que a lei Maria da Penha, que foi uma coisa interessante, ao você fazer o registro e você fazer o laudo médico, o terro... Corpo de delito. Corpo de delito. Após você fazer o corpo de delito, pronto, a denúncia está feita e vai correr normalmente ali na vara. Antes não. A mulher fez com a ação do marido, ela voltava lá e retirava a guest, ficava tudo muito bom. Então isso também foi uma coisa interessante que avançou. Foi. E assim, eu já fui chamada também, estava de serviço, eu fui chamada, pensei que a mulher estava sendo espancada, mas naquela noite não tinha Maria da Penha e quando chegou lá ela disse, não, eu só queria que desse um conselho para o meu marido, para ele não me bater mais. E mesmo assim, a gente orientando para ir para a delegacia, a mulher ainda aceitava esse tipo de situação. Hoje não, a gente já pode conduzir. É interessante essa tão sonhada igualdade e respeito do ser humano, não é? Como dizia o Paul Sartre, o inferno é o outro, o respeito, a construção de mim através do outro que é tão sonhada, ela é uma construção que a gente também tem que pensar no núcleo que é a família. muitas das vezes essa violência ela é construída ali no núcleo e no seio familiar. Então, os filhos, não só a menina, mas tanto o menino quanto a menina, ela é naturalizado. Então, é desde a primeira infância esse processo naturalizado, que é o processo da mãe ser agredida ou do pai, vice-versa, mas do casal se agredir não só fisicamente, mas verbalmente, isso tudo fica naturalizado. Obviamente que isso é reportado mais tarde para a vida pessoal de cada um. Então, é uma construção e quando a gente chega a lei vai acabar, a lei vai acabar, sim, a lei é um processo, ela é um mecanismo, ela foi instalada, ela tem que ser cumprida, mas a gente também tem que olhar para esse processo de construção familiar, de respeito ao outro e aí a família eu acho bastante importante, a mídia hoje tem trabalhado muito as questões de família sobre vários aspectos, a gente vê aí nas novelas, nos documentários, família é formada, o que vale, o que vale é o amor, o que vale é o amor e essas famílias são formadas sobre vários aspectos, não estou condenando os aspectos de formação da família, mas que a gente tem que entender esse processo de respeito ao outro dentro da família, porque é uma reprodução social e que acaba você aniquilando o outro em favor de se posicionar da sua bandeira social e dizer eu estou aqui, então a família é muito importante nesse processo, sobretudo nessas primeiras infâncias, onde a gente observa que não há um respeito familiar, que isso se reproduz mais tarde. eu penso que esse respeito professora passa aí pela educação, então a educação e a gente defende muito que seja uma educação não sexista, porque ainda é muito reproduzido dentro das escolas essa educação sexista, isso aqui é para menino, isso aqui é para menina, então a partir do momento que faz essa diferenciação, nós acabamos reforçando um processo de construção já enraizado que coisas para homem, coisas para mulher e daí às vezes aparecem os espantos, a mulher, nós já escutamos isso, mulher dirigindo um carro como antes, eu não pegava um táxi porque era dirigido por uma mulher, então eu já ouvi muito esses comentários, então essa questão da educação começando em casa, mas que a educação que é reproduzida também na instituição, escola, precisa também não tá reproduzindo, daí precisa não defender uma educação sexista, precisamos melhorar e nesse aí nós temos um avanço muito ainda, nós estamos precisando avançar nessa questão da educação que é ainda desfavorável e que a gente acaba... Justamente quando se liga a educação e a mídia, que é um processo hoje que dentro que são campos completamente adversos, mas ao mesmo tempo muito próximos, então a mídia ela vai muito rápida quanto o campo educacional ele é estrutural, ele é lento, então muitas das vezes quando a criança está na sexta série lá na escola aprendendo determinados conceitos, ele já viu aquilo na mídia há muito tempo, ele já domina e de forma completamente adversa, então hoje essa ligação mídia e campo comunicacional, ela tem que ser mais estreita para reverberar no processo educacional que vai melhorar a nossa sociedade, então são... e são vários aspectos, a gente não vai se estender, mas dentro da questão musical, não é? são as músicas que vem, que degrada a mulher, que você... o professor tem que saber lidar com isso, não é? muitas das vezes ele refuta, ele refuta o reggae, ele refuta o funk, ele refuta... por que você não se aproxima disso para retrabalhar? Olha essa música aí, você acha que você está com a sua namorada, com a sua esposa, olhando, escutando esse tipo de música, você não está achando que está te ofendendo? Então muitas das vezes o pai, o professor, ele refuta e não traz esses exemplos para uma reflexão, o que acaba, não é? A mídia, por ser um campo não estruturado e a mídia também não está aí nessa perspectiva de um primeiro momento educativa, não é? Mais numa perspectiva... É, numa perspectiva mais informativa e comercial, cabe a escola também fazer esse passo que hoje, não é? Cada vez mais o campo da educação tem se aproximado, mas pela sua lentidão e sua formação estrutural, ela tem se aproximado, mas ao mesmo tempo não acompanha essa dinâmica midiática, o que causa realmente aí um processo educativo complicado que vai reverberar socialmente em outras instâncias que é isso que estamos discutindo, essas questões da violência, do respeito, da construção social. Eu vejo assim, por exemplo, o fortalecimento das instituições, no meu entendimento, ele é o primeiro passo para a gente poder ter esses resultados, né? E a compreensão da limitação e das competências de cada um, né? A educação compartilhada, família e escola, né? Onde é que entra a escola, onde é que entra a família? Às vezes a criança fica mais tempo com o professor do que com o pai. Muito mais. Então, essa ação compartilhada e não tem, às vezes, o contato da criança, o contato desse segundo pai ou desse segundo professor, não é? Não há entre si, não há uma comunicação entre esse pai e esse professor para poder trabalhar bem a educação dessa criança. Daí a necessidade de cada um ter essa compreensão. Professora, quando você falava aí dos meios de comunicação de massa, da mídia, e eu sou uma defensora incondicional da liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo isso, a gente precisa ter essa compreensão do que isso representa para o seu filho e para a sua criança. Nós temos hoje uma quantidade de filmes e de vídeos, né? E de jogos eletrônicos que são, que são, na verdade, uma verdadeira incitação à própria violência e às vezes até à violência contra a própria mulher, né? Eu, essa semana, inclusive, recebi um post da internet que eu fiquei chocada. do enforcamento. Ensinando, você viu aquilo? Ensinando passo a passo como uma criança se enforcar. E um encartum, é impressionante como alguém se dispõe e alguém que tem imaginação e criatividade para fazer aquilo, né? E aproveita tudo aquilo para o mal. Então, olhos atentos de pais e professores é um primeiro passo fundamental para isso. Bom, vamos então aqui para as considerações finais aqui de cada uma das debatedoras. Vamos começar aqui com a professora Iudinete. Bom, eu quero parabenizar todas as mulheres, as mulheres maranhenses, dizer que as conquistas que temos obtido são conquistas que precisamos ainda avançar, né? Nós temos aí todo, e lembre-se que não é só o mês de março, gente, não é só o mês de março que a gente para para fazer isso. Na verdade, nós estamos na luta todos os dias e queremos garantir mais direito para homens e mulheres. nós defendemos que não é só as mulheres que querem tudo. Nós, homens e mulheres, queremos tudo. Dizer para vocês que para garantirmos mais a nossa participação nos espaços de poder, sobretudo, é necessário que tenhamos uma reforma, uma reforma política. E nós defendemos alguns pontos estruturantes para que isso aconteça. e eu quero colocar aqui, Luiz, que para que as mulheres de fato estejam representadas no legislativo, no executivo, sobretudo, que precisamos, um ponto fundamental é o financiamento público de campanha, porque nós temos observado que um dos fatores que impedem muitas mulheres também de entrar numa eleição é a questão do financiamento. Então, vamos à luta, continuaremos lutando por uma reforma política e parabéns a todas as mulheres. Professora Rosa Ferreira. Bom, primeiro agradecer a participação no programa, que não entendam os nossos telespectadores como o muro das lamentações, mas o mundo, que a gente, o 8 de março, apenas o momento em que a gente para para discutir algumas coisas que a gente vem todos os dias, cada uma dentro da sua plataforma de trabalho, da sua inserção, discutindo e dia a dia construindo, sobretudo. um parabéns especial, obviamente, a todas as mulheres, nós não só as mulheres, aos nossos companheiros homens, porque, apesar de uma grande violência, mas nós temos também que aplaudir aqueles que nos ajudam nas construções diárias. É um abraço especial e forte também às mulheres negras, da qual eu estou inserida nesta classificação, vamos assim dizer, que ainda faltam muito essas mulheres, sobretudo na academia, no campo científico, são poucas as mulheres, você observa isso nos congressos, dentro do meu próprio departamento, vamos dizer assim, as mulheres negras, no departamento de comunicação social, hoje, duas, no máximo, então, é ainda isso dentro de um curso de comunicação social, na mídia também, uma ausência significativa, e em grandes espaços no parlamento, na polícia, em grandes espaços, as mulheres negras ainda estão aí também caminhando e lutando dessa forma. E agradecer essa participação, dizer a todas nós que a conquista também, ela é uma conquista diária, ela não é conquista só do 8 de março, que a gente vem falar sobre, mas ela é uma conquista diária e espero que as mulheres consigam fazer isso de uma forma muito sutil, muito amável, essa construção diária para que a gente no próximo 8 de março tenha uns índices melhores a apresentar e com mais, vamos assim dizer, para aqueles que acham que há lamentações, menos lamentações. Muito bem, esse é o meio do coronel, vamos lá. E agradecer também o convite, e aproveitar a oportunidade, apesar de não ser um dia das lamentações, mas é um dia que a gente aproveita para fazer algumas reivindicações, para colocar alguns pontos de vista, por exemplo, na polícia militar, a policial feminina, por exemplo, pegou um comando em Codói, depois aqui num batalhão, a gente precisa trabalhar dobrado, porque se não desse certo, não seria a tenente coronel Edilene, seria, está vendo, mulher, não dá certo em comando, e quando é um homem, não, olha, ele não deu certo, muda, coloca o outro, né, então eu gostaria também de parabenizar todas as mulheres, em especial as policiais militares, que estão aí trabalhando, a mulher, ela vem trabalhando bem, trabalha, quando bota na parte administrativa, ela trabalha bem, quando bota na parte operacional, trabalha bem, quando nós iniciamos, era para trabalhar com crianças, idosos, e com mulheres, né, e depois nós fomos avançando, hoje nós estamos em todas as unidades operacionais da polícia militar, e ela vem demonstrando um bom trabalho, então eu gostaria de parabenizar essas guerreiras, né, que além de cuidar da segurança das outras pessoas, também tem que cuidar do seu lar, tem que cuidar dos seus filhos, né, então é isso aí, muito obrigada pela oportunidade, e parabéns a todas as mulheres que todas são merecedoras. Deputada. Muito obrigada, quero te agradecer, quero também te parabenizar pela iniciativa, eu acho que esses debates, eles são sempre muito importantes, né, para o agendamento social, para fazer com que as pessoas tenham compreensão do que elas podem, e nós mulheres, nós podemos. Eu quero aproveitar, dizer para todas vocês, que eu sou política, e do meio da política, infelizmente o espaço é muito limitado, mas nós podemos ampliar com determinação, com força, com garra, e acima de tudo com a compreensão de que de fato nós podemos. É a mensagem que eu quero deixar para todas, e uma semana linda e abençoada como todas nós mulheres. Bom, eu gostaria também de agradecer a presença de todas e de cada uma de vocês, e dizer que o Mesa Redonda discutiu a emancipação da mulher. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br e conta com reprise toda sexta-feira às nove e meia da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho